O capitão dos portos de São Paulo esteve hoje no programa Bom Dia Baixada e fez um balanço da Operação Verão. A Operação Verão nós estamos ainda conduzindo, ela começou no dia 15 de dezembro e ela vai até o dia 15 de março. O balanço é positivo, nós começamos com uma orientação, todos aqueles que utilizam nas embarcações, mas fizemos também palestras em marinas, em garagens náuticas, colônia de pescadores e partimos para a operação em si, que é a fiscalização por meio das equipes da capitania dos portos naqueles locais de maior concentração de embarcações, incluindo a moto aquática. Nós verificamos se o condutor está habilitado, se a embarcação está inscrita na capitania, que naturalmente vai identificar que ela preenche os requisitos de segurança. E se ela dispõe dos equipamentos que nós chamamos de salvatagem, que basicamente é o colete, as boias, e também no caso de maior porte, extintores, etc.